Atenção, minhas queridas amigas manicures e os amigos também, né? É uma função exercida por homens e mulheres. Vocês precisam melhorar a qualidade do seu serviço, que já é muito bom, eu sei disso. Mas, vindo aqui no Quaresma Stories, você vai conhecer produtos que vão melhorar acessivamente a qualidade do seu trabalho. Em primeiro lugar, vamos conhecer o time nota 10 aqui do Quaresma Stories. Bom, é a Rafaela que vai nos mostrar os produtos que tem aqui, né Rafaela? Bom dia para vocês, parabéns pelo trabalho, muito sucesso e com certeza aqui a gente sabe que é nota 10, vamos só mostrar para os internautas, tá ok? Vamos lá menina, vamos lá, as produtos que vocês têm aqui. Temos aqui a nossa loja, onde contamos com todos os materiais para o design, do início até o fim. A gente tem todos os motores, cabines, preparadores, contamos com uma das melhores marcas, que é a volha. Atualmente ela é uma das melhores marcas para alongamento utilizado pelas news design. Contamos também com uma marca maravilhosa, que é a Beltratti, todos os géis e preparadores. Aqui temos os materiais que as manicures usam também, para estar fazendo esse procedimento dessa unha. Aqui temos o sugador de pó, cabine, luminária, motor. Temos também produtos para a New Design e para as manicures. Contamos também com uma linha maravilhosa, que é da Repos, que são produtos excelentes para os espados pés, que é um produto muito utilizado também atualmente no mercado. Ah, para um detalhe interessante, tem o equipamento, a parte eletrônica e também a parte do dia a dia, que é o material de consumo, esmalte e tudo mais. Esmalte e tudo mais. Maravilha, olha só, rapaz, está aqui. Esse aqui é o alicate, como é que é? Perdoe aí o desconhecimento, esse produto aqui, está aqui esse pincelzinho e tudo. Esmalte, olha só, temos uma das melhores linhas de esmalte. Maravilha, atenção, manicures, vocês precisam, urgente, você que ainda não conhece, visitar aqui, olha só o nome, Clarésma História, só confirmar aqui o endereço, que é para as pessoas saberem vir para cá. O endereço é Avenida Bucar Neto, não é isso? Mas pronto, não tem erro, está bem aqui, deixa eu mostrar para vocês, Zé de Tila é um cara bastante conhecido. Em frente ao Zé de Tila e mais precisamente, deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que fica esse cantinho de competência para vocês. No Clarésma Motos. Chegou no Clarésma Motos, entrou aqui, enquanto o maridão vem ver o problema da moto, comprar peça e tudo mais, a esposa visita aqui o Clarésma Histórias e, gente, olha só, tudo de primeira linha, certo? O produto que você, manicure, precisa ter aí na sua empresa para que o seu trabalho atinja a excelência que você deseja, certo? Então o endereço certo é aqui, Clarésma História, na Bucar Neto, onde fica também o Clarésma Motos. Não tem erro, viu, pessoal? Então está aqui, deixa eu só mostrar mais para vocês aqui. Olha só, rapaz, só coisa de primeira qualidade. Atenção, manicure, Clarésma História está esperando por vocês com produtos de primeira, tá bom? Gente, deixa eu só encerrar aqui. Rapaz, eu, sinceramente, fiquei encantado. Tem alguma unha que a gente possa ver? Só para mostrar? Rapaz, a coisa aqui ao vivo é desse jeito. Feita pela nossa cliente e amiga profissional, Luziano Cristina. Menino do céu. Rapaz, ei, deixa eu puxar para cá. Eu não sou muito vaidoso, não, mas acho que eu vou trazer as minhas unhas para cá. Mas não é para botar esses ornamentos, não, viu, pessoal? É só mesmo para dar uma caprichada para ficar melhor. Gente, o Quaresma História está aqui esperando por vocês, tá bom? Venha rapidinho e conheça os produtos, tá bom? O atendimento aqui é nota 10. Você está sem dinheiro, venha para conhecer e na primeira ou outra oportunidade você vem para adquirir os produtos, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós, em especial, essas manicures maravilhosas que fazem mais maravilhosas as mulheres de Floriano. Portal JC, 24 horas com você.